Hoje eu vou mostrar para você como é que você vai plantar o seu bambu aí. Aqui eu peguei um, cortei agora um bambu, ele está bem maduro, e já com essas, saindo já esses galhos aqui. Aqui é um corte antigo que foi feito, então aqui que eu vou fazer agora, você vai pegar um bambu assim com dois gomos, três né, porque aqui vai ter que estar tampado esse e tampado esse aqui também. Então aí pode fechar essa parte aqui e esse tempo vai ficar sem problema nenhum. Aí nós vamos pegar agora do jeito que ele está aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, ele está brotando, aqui está saindo um broto, aqui está saindo um broto, eu vou deixar, eu vou tirar essa parte aqui fora, esse galhinho aqui, vai sair esse e vai sair esse. Vai ficar assim, desse jeito aqui, com esse broto, esse broto e esse pé aqui. E aqui é a mesma coisa, aqui está vendo que tem esse galho aqui que já está saindo também, né, eu vou cortar esse pequeno aqui fora, esse aqui ó, cortar esse e vamos cortar esse também aqui ó. Aí, aí vou deixar, tirar esse também, vou tirar aqui ó, aí vamos deixar esse aqui ó, esse aqui, com esse broto, com esse broto aqui, com esse broto aqui, com esse broto aqui, e aqui também o pé dele aqui. Aqui nós vamos tirar essa, tirar essa capa dele aqui, que está aqui nele ó, vamos tirar fora, vamos eliminar essa capa aqui. Então, você elimina essa capa que está nele aqui, tira essa capa fora, para poder auxiliar, para sair melhor a raiz aqui. Vamos descascar aqui, tirar essa capa fora aqui, para ficar bem livre aqui, onde vai sair raiz aqui. Tira com jeito, vai tirando essa capa. Aqui é a mesma coisa, eu vou tirar essa capa também. Essa folha seca que está nele, essa folha seca que está nele aqui, mas vai sair fora. Vou raspar aqui, tirar essa capa aqui. Agora eu vou mostrar como você vai fazer, para poder plantar esse bambu. Agora aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos pegar, e vamos abrir aqui, um furo nesse ponto, e um furo nesse ponto aqui. Aqui, esses dois pontos, vamos abrir aqui, um furo, deixa eu bater o sacão aqui com jeito. Vamos abrir um furo aqui ó. Vamos abrir outro furo aqui. A gente vai aplicaçar o sacão aqui, vai ter muito ali como você議 derivado peloampo do portamento. Vamos abencar a lama de MARKET. E vamos abrir um furo aqui, um furo aqui. Vamos abrir uma caisla aqui, vamos abrir aqui ó... Vamos abrir outro furo aqui, vamos abrir uma caisla aqui aqui, para tentar abrir um furo aqui ó... Vamos abrir outro geneticamente aqui ó... Se você tiver aí uma troca, uma furadeira, você pode fazer com uma furadeira. Mas como eu estou aqui no mato e aqui não tem, só faz com o patão mesmo, não tem problema não. Então se você abrir um furo aí, fazer o furo aqui, com uma faca, com um patão, com uma furadeira, o importante é fazer o furo. Bem, já furei aqui, furei aqui, e vai trabalhar desse jeito. Agora eu vou mostrar para você como que vai ser plantado, para ele poder enraizar e você formar aí uma moita de bomba. O tempo aqui está chuvoso, está chovendo, é a hora ideal da gente plantar. Só que eu vou plantar bem lá no fundo da chaca, porque o bambu ele aumenta bastante. Então eu vou plantar em um local bem retirado, bem retirado. Então nós vamos preparar aqui, para dar uma melhorada no tempo, a gente já vai lá plantar, eu vou mostrar para você como que vai ser plantado isso aqui e porquê desses dois fios. E agora nós vamos lá no local onde vai ser plantado esse bambu, vamos para o lado. E agora nós vamos plantar aqui, desse local. A gente vai pegar ele desse jeito, com os dois pontos que você fez para cima, nesse modo aqui, para fazer isso aqui. A gente vai pegar água e vai encher esse caminho aqui de água. Vamos encher de água aí. Agora vamos encher a terra e cobrir ele. E agora vamos fazer isso aqui. Esse é um sistema também muito bom de plantar. A gente vai fazer isso aqui com o seu bambu. Vou cobrir com a terra aí. Precisa ser muito, muita terra por cima não. Cobriu, está bom. E hoje está bom, está um dia chuvoso. Está muito bom. Vamos fazer isso aqui. Fez isso aqui, se caso tiver um tempo quente, você molhe. Mas hoje eu não vou molhar porque já está chovendo, então a terra já está molhada. Aí ele vai enraizar e vai brotar nesse local aqui. Então esse é mais um sistema que você pode fazer para você plantar o seu bambu. Faz assim. Faz assim. Coloca a água no caninho dele. Dois, três comas. Aí você escolhe um mais maduro com uma raizinha já, tamanho maiorzinho dele, mais forte. Põe. E aí deixa aí que ele vai brotar nesse local. Então está aí mais um sistema que você pode plantar o seu bambu também. Mas vamos deixar aí o tempo fazer a parte dele, né? A natureza. E aí depois eu vou mostrar no próximo vídeo, eu estarei mostrando o resultado desse trabalho aqui. Então fica aí mais essa dica. Aí você que escorregou e caiu no canal, aproveita e se inscreve no canal. Então dê um clique aí no sininho, acione o sininho para você ir recebendo mais vídeos, mais trabalho meu aqui na chaca e também depois do resultado das todas as tumbas que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Vão me acompanhando aí. Dá um like aí também para estar ajudando o canal. Compartilha o vídeo. E aí nós vamos seguir na frente. Fiquem todos com Deus. E até breve, se Deus quiser, com mais um instinto. Até lá. Tchau.